Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus meninos e minhas meninas, né? Nossos queridos quartos anos da cidade de Feira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui mais uma vez no nosso canal. Hoje nós teremos aula de linguagens. Vamos à aula. Na aula de hoje nós falaremos sobre a linguagem formal e a linguagem informal, né? Essa linguagem informal que ela também é conhecida como a linguagem coloquial que a gente utiliza em ambientes não formais, né? O que que é linguagem? Antes da gente falar de linguagem formal e informal, a gente precisa primeiro entender o que que é linguagem, né? O que que é linguagem? A linguagem é qualquer conjunto de sinais que possibilite a comunicação. A linguagem, ela pode acontecer, ela acontece a partir de códigos linguísticos, né? Como, por exemplo, é o caso da escrita, a partir da fala, ela pode acontecer através de símbolos, né? De imagens. Então, qualquer conjunto de sinais que possibilite uma comunicação vai ser chamada aí de linguagem. Desde o processo evolutivo, o homem inventou várias línguas e vários tipos de linguagem. Tem-se que começou com a espécie, como uma espécie a linguagem visual. Porém, a mais complexa de todas as linguagens é a linguagem falada. Essa linguagem visual seria a partir de imagens. E a que é mais complexa seria a linguagem falada. Que, inclusive, nós temos vários tipos de línguas, né? Que são os chamados idiomas, né? E o tipo de linguagem mais complexo que tem é essa língua falada. Por que que a linguagem falada, ela é tão complexa? Quando nós falamos, temos que ter padrão de sonoridade. usando o aparelho fonador para poder emitir e que vai, quem vai receber, precisa usar o sistema auditivo para compreender a mensagem. Então, nós temos aí o aparelho fonador, né? Que a gente vai emitir a nossa fala, né? Tem a nossa fala. Nós temos que prestar atenção também quem vai ser o receptor, que é quem vai ter o aparelho auditivo para poder ouvir a nossa mensagem. E a nossa mensagem que vai vir aí a partir de código, que o outro precisa compreender o que a gente vai falar. Mas como compreender se a gente não padronizar? Já pensou se cada um tivesse um tipo de fala diferente, utilizasse códigos diferentes para poder se comunicar aí a partir dessa linguagem aí falada? Como se entender se não houvesse essa padronização de sinal? É daí que vem a nossa língua, né? Por que que a gente consegue compreender o outro? Porque nós apresentamos a mesma língua, que nesse caso seria a língua portuguesa. Como é complicado quando a gente recebe alguém do exterior, quando a gente recebe um italiano, recebe um estadunidense, né? Que fala aí o inglês, alguém na Inglaterra também, né? Um espanhol. Como é mais difícil para a gente entender? Por que que é tão mais difícil para a gente entender isso? Porque são padrões diferentes, são línguas diferentes. Então a gente não consegue entender, porque não faz parte do nosso padrão de língua, que é a língua portuguesa. E o que que é língua? A língua é um sistema que caracteriza uma coletividade num determinado período de tempo. Vamos falar agora sobre a variação linguística de português no Brasil. Porque mesmo que a nossa língua é o português, ela varia de acordo com a região que é os chamados de dialetos, né? Cada região pode apresentar aí dialetos diferentes, palavras diferentes, né? Que foi construído ali dentro daquele local, né? E aí surgem as variações linguísticas. Aí nós temos abestalhado, oxente, uai, mano, guri. São tipos, são expressões, são dialetos, são utilizados em diversas regiões aí e que se diferenciam, né? Mas vocês já ouviram falar sobre essas expressões? Uai, oxente, mano, guri, abestalhado. Rola? É nóis, só demorou. Essas expressões vocês também já ouviram falar? Que são as chamadas gírias, né? E em que situações vocês ouviram essas expressões? Tanto essas gírias como essas expressões aqui que são dialetos, né? Locais, né? Regionais. Observe essa situação. De acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Meu Deus, doutor! E quanto tempo eu tenho de vida? Ah, não se preocupe. É só um furúnculo. Olha o tipo de linguagem que o doutor utilizou aí para descrever o furúnculo. O furúnculo, né? Esse tipo de linguagem que ele utilizou foi a linguagem formal. A linguagem utilizada aí nos consultórios médicos, né? Linguagem que os professores também utilizam para poder dar as suas aulas, né? Essa linguagem formal que a gente utiliza no trabalho. E olha essa outra situação. O que aconteceu nessa situação? Falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. E o português? Aí varia. O que aconteceu aí nessa situação? Essa situação era uma situação formal onde uma mulher estava sendo entrevistada para o emprego e ela começou a falar que ela falava fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. E quando o dono da empresa ou pode ser alguém do RH da empresa, né? Questionou em relação ao português ela falou Aí varia. Ela saiu da formalidade que ela estava e foi para informalidade. Ela utilizou uma expressão que não é utilizada em situações formais. Olha essa outra charge aqui, ó. E essa é a guria que te falei e bate o que foi e o que foi Oxi! Lá ele e parece que eu vi a galera do trio me chamando e saiu correndo aí, né? O rapazinho. Quanto aos níveis da fala podemos considerar que existem dois padrões a linguagem formal e informal e dentro desses tipos de linguagem de padrões de linguagem a gente pode dizer que essa charge aí está em uma situação informal está fazendo uso da linguagem informal. Certamente quando nós falamos com pessoas próximas ou utilizamos a linguagem nós utilizamos, né? A linguagem dita coloquial ou seja, aquela espontânea dinâmica e despretenciosa onde a gente não fica preocupado com os padrões da língua portuguesa, né? A gente fala de uma forma mais natural mais espontânea sem estar preocupado aí com a forma correta de se falar. Ela é despretenciosa, né? A chamada linguagem coloquial. No entanto de acordo com o contexto no qual nós estamos inseridos devemos seguir algumas regras e normas que são impostas pela gramática seja quando elaboramos um texto quando vocês elaboram um texto vocês escrevem como vocês falam com um amigo ou quando vocês estão em casa conversando ali com os familiares vocês escrevem da mesma forma? Não, né? Porque nós devemos seguir as normas impostas aí pela gramática a linguagem escrita deve ser feita a partir da norma culta ou organizamos nossa fala quando a gente organiza a nossa fala em uma palestra, né? Que a gente vai utilizar a linguagem oral e não a linguagem escrita que a gente vai falar é a linguagem oral nós utilizamos também a linguagem formal observe aí essa situação nós temos um surfista e nós temos aí um homem de terno com uma prancha de surf já tá já fora do contexto, né? Quem é que tá aí dentro do contexto aí real da cena? É aqui o surfista aqui que está de short a gente não vai pra praia de calça de terno, né? Já tá totalmente fora do contexto e observe a fala dele veja que belos movimentos elípticos fazem essas rondas meu caro amigo pegalaemos nesse instante ou mais tardiamente esse é o tipo de fala que a gente utiliza em uma situação não formal ele está aí numa praia, né? eles vão pegar uma onda e aí essa fala dele tá coerente com a situação? não, né? porque essa situação ela exige mais a linguagem coloquial a linguagem que a gente utiliza no dia a dia e não em situações formais ele fez uso da formalidade dentro de uma situação que é informal resumindo a linguagem há dois padrões da linguagem que é o padrão formal e o padrão informal o formal caracteriza-se por ser a linguagem que obedece a gramática e aos padrões da língua é uma linguagem que ela deve ser organizada e cuidadosa e a gente utiliza em situações formais como uma entrevista como uma palestra como um médico utiliza, né? dentro do seu consultório quando o professor vai utilizar quando ele vai dar uma aula, né? e já a linguagem padrão informal de padrão informal caracteriza-se por conter expressões utilizadas na linguagem oral de forma descontraída despreocupada sem obedecer as normas gramaticais é uma linguagem mais livre e espontânea guai sou guri mano velho velho são expressões que a gente utiliza aí em situações informais exemplo o exemplo 1 me disseram que tu tava na igreja o exemplo 1 é fora do padrão por mais que esteja certa a linguagem oral informal né? tá correto não tá errado a escrita aí não tá errado tá correto disseram que tu tava na igreja tu tava só que olha o tava tava a gente utiliza tava esse tava é que traz aí soa mais a linguagem oral informal que a gente utiliza estava né? já na situação 2 disseram-me que você estava na igreja a situação 2 é mais certo entre a linhagem dos doutrinadores da língua né? que a padronizam conforme o que lhes bem parece já no exemplo 3 onde diz assim disseram-me que tu estavas na igreja o exemplo 3 se utiliza padrão em lugares que tratam como tu como é o caso do Rio Grande do Sul do Rio de Janeiro Belém Pará e Santa Catarina então nós temos aqui o exemplo 2 e o exemplo 3 que é uma linguagem são né? linguagens formais e nós temos o exemplo 1 com uma linguagem oral informal pra que vocês compreendam melhor o que que é uma linguagem informal eu vou apresentar pra vocês um personagem Chico se já ouviram falar em Chico Bento Chico é um típico caipira brasileiro anda descalço usa chapéu de palha ele adora pescar com o pai Chico mora com seus pais seu Bento e Dona Cotinha em um sítio nas cercanias da fictícia Vila Abobrinha no interior de São Paulo possui uma avó paterna avó dita contadora de causos e de histórias folclóricas envolvendo lendas tais como a mula sem cabeça o saci lobisome curupira dentre outras né? o personagem chegou a provocar polêmica nos anos 80 sabe por quê? uma vez que os diálogos tentam reproduzir o dialeto caipira em vez da norma culta do português ele ensina as crianças a falarem errado porque Chico Bento tem uma linguagem caipira né? outros disseram que a maneira dos personagens falar no caso das histórias de Chico Bento é puro preconceito ao caipira né? a pessoa que vive aí no campo na zona rural e nós vamos ouvir agora uma música de Chico Bento onde ele fala sobre ele e vocês vão entender o tipo de linguagem que Chico Bento ele utiliza aí em sua canção o meu nome é Chico Bento Eita, Santona Boa Quando penso em trabalhar eu sinto uma panzeira e volta a cochilar Chico Bento Chico Bento Chico Bento chico Bento de Chico Bento Chico Bento A셨ar No dia o que fala oалиites e porta para dormir Chico Bento Chico Bento Chora, viola! É! Eu não penso em trabalhar E eu sinto a canseira E parto a cochila Chico bem, Chico bem Tchau, amigo, alegre, morgado Chico bem, Chico bem É o jeito, mas Deus vai dançar Oh, meu nome é Chico bem Alegre, pai, morgado Chapéu, meu pai, eterno, chão É Chico bem, Chico bem É, caco, meu, chico, alegre, esporte É, caco, meu, chico, meu, chico, meu, chico É, caco, meu, chico, meu, chico Aliás, eu acho que eu vou aproveitar Cada um a descansa de... Chico bem, Chico bem, Chico bem É, caco, meu, chico bem Chico bem, Chico bem, Chico bem, Chico bem É, caco, meu, chico bem como vocês observaram também a escrita a partir da legenda da música e vocês puderam observar que havia algumas palavras que dentro da norma culta, que é a linguagem formal, estava escrito e foi falado também de forma errada, de acordo com as regras gramaticais, como, por exemplo, vortar, sol, de sol, mar, querem representar o mais, o e, que ele utilizou a letra i, aí na legenda a gente pode observar. Então, foram diversas as palavras que foram, segundo a norma culta, a nova norma formal, onde a gente obedece as normas gramaticais, que estavam escritos de forma incorreta e falado também de forma incorreta. O que vocês vão fazer? Escreva a letra da música no caderno de língua portuguesa, escreva exatamente como aparece no vídeo, da forma que está no vídeo. Está errado, Pró? É para fazer assim. Depois que vocês escreverem toda a música, vocês vão ler e gripar as palavras que não estão escritas de acordo com a linguagem formal, que é a linguagem culta. Vocês vão gripar, fazer um tracinho aí embaixo e fazer a reescrita das palavras, fazendo as correções necessárias aí dessas palavras. Por que será que Chico Bento, ele fala assim? Por que Chico Bento, ele fala errado, né? Ele utiliza termos aí fora do padrão formal da língua portuguesa. Por que ele faz assim? Ele fala dessa forma, né? Por que ele fala assim? De acordo com o local onde ele vive, né? A região que ele vive, a interação com pessoas que falam da mesma forma. e que as crianças aí acabam aprendendo também. Você entendeu tudo o que ele falou? Tudo o que Chico Bento falou, vocês entenderam o que é? Eu acredito que sim, não é? Para os linguistas, não haveria erro na língua portuguesa, no caso, nessa fala aí do Chico Bento, porque houve entendimento, houve uma compreensão. Só que para os gramáticos, né? Dentro aí da norma culta, do padrão de linguagem formal, aí sim estaria errado. Chico, ele fala assim por conta da região que ele vive. Porém, dá para a gente entender tudo o que Chico, ele falou. E sua opinião, é errado ou certo falar assim? O que vocês acham? É errado falar igual o Chico Bento falou aí? Será se é errado? Escrevam aí embaixo o que vocês acham, a opinião de vocês a respeito disso. A gente poderia considerar errado se a gente falasse em relação ao padrão formal de língua portuguesa. Só que dentro de uma região, é cultural se falar dessa forma, dentro daquele local, de onde ele vive. Então, a gente poderia dizer que não é errado falar assim, já que há uma compreensão. Porém, em situações formais, esse tipo de linguagem já não é apropriada. Mas, não é errado falar assim. Não é errado falar dentro de uma informalidade. Certo? A nossa aula, ela vai ficando por aqui. Daqui a pouquinho, a PRO, ela volta com mais uma aula. Eu volto com mais uma aula para vocês. Aproveita esse tempo, peguem o percurso aí, façam a atividade de vocês, observe direitinho orientações do aluno, o que o professor colocou aí para vocês fazerem. Aproveita esse tempo também já para ir ao banheiro, para tomar água, para fazer um lanchinho, porque daqui a pouquinho, a PRO volta com mais uma aula. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.